E aí, Cássio? E aí, Cássio? Tá bom, velho? Sou o Erico. Vou te levar pra voar. Tranquilo? Agarrado. Aqui é Corinthians, mano. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá mandar um saltão. E essa galera, tá aí? Tá. Engraçadão, tá aí. Vai na vez. Vai na vez. Vai na vez. O pai dele deu um carrinho pra ele. E aí, Cássio? Tá pronto? Vamos nessa? Vamos. Vai deitar aqui, ó. Segura na porta do avião, segura naquele equipamento. Cabeça levantada, frente saltada, dobra as pernas. Aí eu vou bater aqui no cê, ó. Abre os braços. Pra frente, sim. A câmera vai estar aqui. Olho na câmera, sorrindo. Põe a mão aqui, ó. E aí, beleza, velho? Demorou. É nóis. Já era. E aí, galera? Estamos prontos. E aí, Cássio? Nós vamos saltar. Agora é nóis. Vamos aí. Olha lá. Corinthians. É nóis. É nóis. Para lá em cima. Vai dar um joia pra nós aqui. Vai, Balu. E aí, Balu. É nóis. É nóis. É nóis. E aí e aí Vamos lá, rapaz. Vamos lá, balanças. Vamos lá, apontar! Vamos lá, apontar! E aí, policia! TRI-MAX! Música Pai, moleque, chico! Parabéns, Fernanda, Mariano, vai Corinthians! Tamo junto! Pai, moleque, tô logo de bola! Pai, mano! Demorou, eu gostei uma porra, velho! Segunda a porta, não vai ver. Ok, direi. Bem forte. A gente vai dar um pouco da bola. Pode segurar a batalha, meu Deus. Tirei a mão aqui. Aí, levanta o braço. Aí, galera. A gente vai pousar ali agora. Valeu, doida. Valeu. Curtiu, velho? Curtiu pra porra, muito louco. Isso aí, galera. O cara mandou um saltão. Valeu, Cassião. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.